Música Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfarce Com a presença Vamos dizer isso mais uma vez Não há nada igual Não há nada igual Não há nada melhor Ao que se comparar E a esperança viva A tua presença, Senhor Tua presença Eu provei e vi Eu provei e vi Um mais doce amor Que liberta o meu ser E a vergonha disfarce Tua presença, Deus Tua presença, Deus Tua presença Eu desejo Tua presença, Deus E a vergonha disfarce 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 Tua presença E a vergonha disfarce A CIDADE NO BRASIL 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 Amém.